Hoje é dia 23 de junho de 2020, já passamos do centésimo dia de pandemia, do Covid-19, desse coronavírus, o que tem provocado uma nova dinâmica na vida de todo mundo. E a Associação Comercial de Sorocaba, dentro desse novo momento, dessa nova realidade que o Brasil passa, volta a fazer um encontro aos seus associados, onde busca, junto às pessoas que têm poder de decisão, seja político, que sejam pessoas com seu know-how, trazer luz para esse momento que a gente está vivendo. Então, a Associação Comercial já fez um evento parecido com esse, com Paulo Radeiro de Castro, que presidiu o BAN-IBS, com o professor Luiz Marins, que há tanto tempo acompanha a dinâmica, do mundo empresarial e político do Brasil, com a Denise e a Nancy Batistella, falando dessa questão do imposto de renda, que os prazos foram alterados, como que faz isso. Fizemos com o próprio Sérgio e hoje temos a presença de Guilherme Assis Domingo, que foi vice-governador do Estado de São Paulo, deputado constituinte, a Constituição que hoje rege no Brasil, ela foi formada em uma Assembleia e nessa Assembleia um dos deputados zero, a FIF, ele foi secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no momento que surgiram conhecidos os varejões, os mecanões, os sacolões, foi secretário de trabalho, presidiu a Associação Comercial, presidiu a Federação das Associações Comerciais, foi um dos arquitetos do chamado Simples, o Imposto de Tributação, assessor especial de tributarismo, ministro das pequenas e médias empresas, é alguém antenado com essa questão do pequeno e médio empresário. E se não fosse moda em 89, ele teria sido eleito presidente do Brasil, foi a grande surpresa naquele momento, em 1989, e tenho certeza que o Brasil seria outro, se naquele momento, ao invés de o Fernando Collor ter sido eleito, tivesse sido eleito com o Guilherme Assis Fiduim. E para falar de todo esse movimento, como buscar crédito, como manter as empresas em pé, e saída se buscar nesse momento de pandemia, e a gente vai ter a palestra de Guilherme Assis Fiduim. Mas antes, eu agradeço a presença entre nós do deputado federal Vitor Lippe, Vitor Lippe vai dar umas boas-vindas ao Sérgio Rezzi, presidente da Associação, que vai falar na sequência, e depois a gente vai à palestra de Guilherme Assis Fiduim. Queria dar um abraço no Vitor Lippe, que está na casa dele, no escritório dele aqui em Sorocaba, onde atrás dele tem dois belos quadros da mãe dele, e também na Volda. Então, é uma alegria muito grande que você esteja entre nós aqui. Eu peço que você dê boas-vindas ao Guilherme e ao Sérgio. Obrigado, Deda. Quero cumprimentar você, cumprimentar todo o pessoal aqui de Sorocaba, que está nos acompanhando, a Associação Comercial, os lojistas, os pequenos empresários, médios empresários. Cumprimentar o meu amigo especial e grande, ele é um grande articulador político aqui da cidade, um mentor de boas ideias, uma pessoa que exerce a cidadania na sua plenitude, que é o Sérgio Rezzi. Está sempre participando, sempre com entusiasmo, sempre com visão empreendedora, adora o Brasil, acredita no Brasil, tem dado grandes contribuições em diversos momentos da sua vida, sempre participou de fóruns e debates, de associações, de grupos e debates sobre questões estratégicas do Brasil. Meus cumprimentos, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho. E o nosso querido amigo, uma pessoa tão querida em todos que são empreendedores do Brasil, Guilherme Afif Domingos. O Guilherme Afif é um símbolo hoje do empreendedorismo do Brasil. A defesa dele, ele fez diferença nesse país, na micro e pequena empresa, na criação do simples. E isso, Guilherme, mudou o nosso país. O nosso país hoje é um dos países mais empreendedores do mundo, tem mais gente empreendendo. E graças à simplificação da legislação brasileira, que você teve um protagonismo, um papel fundamental. Então, antes de cumprimentá-lo, eu quero agradecê-lo como brasileiro, porque sei a importância do empreendedorismo, da micro e da pequena empresa, do micro empreendedor individual, da força do empreendedorismo do povo brasileiro, do trabalho do povo brasileiro. E você sempre carregou essa bandeira da simplificação, da desburocratização. E nós aprendemos muito com você. E sempre que você leve as suas pautas para o plenário, da Câmara Federal, do Senado, você será sempre recebido com um daqueles brasileiros que faz diferença, porque a sua história é acreditar no Brasil, e principalmente nos brasileiros. Muito obrigado pelo seu trabalho. É um privilégio eu vou estar aqui anotando as suas aulas, viu, de empreendedorismo, porque a gente sempre aprende muito com você. Um forte abraço, Guilherme. É uma satisfação recebê-lo aqui em Sorocaba. E é uma honra a Associação Comercial, né, Sérgio, poder recebê-lo, para que a gente possa ouvir as suas considerações sobre esse momento e o pós-pandemia, né? Porque está todo mundo querendo sair logo dessa fase difícil. E você, certamente, sempre nos traz à luz das boas ideias, das boas oportunidades para melhorar o país. Um forte abraço para você. Obrigado, Medida, pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pela Associação Comercial Sorocaba. Obrigado a você, Vitor. Agora eu vou pedir que o Sérgio reze, faça esse agradecimento ao Vitor, por ter participado com a gente, e dê boas-vindas ao Guilherme Afif, que vai fazer a palestra, e a todos os associados da Associação Comercial Sorocaba que se conectaram com a gente. Tá. Bom, primeiro, obrigado, deputado Vitor Lipe, meu particular amigo, sou amigo da família dele, pai, a mãe dele. Obrigado pela sua manifestação, pelo seu apoio, e nós vamos precisar muito de você nesse período pós-pandemia, sabe? Uma vez resolvido o problema da doença, nós temos que resolver o problema da economia. Eu acho que o Guilherme, meu amigo Guilherme, há 50 anos, pelo menos há 50 anos, que eu conheço o Guilherme e tenho a honra de dizer que sou amigo dele. Acho que ele é meu amigo também, sem dúvida alguma. O Guilherme já foi candidato a presidente da República, já foi deputado federal constituinte. O Guilherme é um empresário que entregou a sua vida para fazer com que os empresários brasileiros, e especificamente, especialmente, os microempresários, aqueles pequenos empresários, pudessem, vamos dizer, aparecer no mapa, aparecer na história desse país, na história econômica do Brasil. Toda a participação do Guilherme, que começou a primeira participação dele na Associação Comercial de São Paulo, ali que ele já fez todo o seu primeiro trabalho, o seu primeiro aprendizagem, e foi subindo. Foi candidato a presidente da República. Está certo? E eu posso dizer tudo isso porque a minha amizade com o Guilherme já é desde esse tempo. São 50 anos que a gente se conhece. E o trabalho que ele tem feito. Todas as leis que foram implementadas, ele como vice-governador de São Paulo também, atuando, e dentro do pequeno empresário, vamos chamar assim, a Associação Comercial de São Paulo, a FACESP, a Confederação das Associações. Guilherme, eu não tenho mais o que falar. Eu acho que o seu nome, por si próprio, já é tudo o que representa a sua história para o empresário brasileiro. Portanto, a palavra é sua. Estamos aqui. Eu te agradeço imensamente você nos dar esse apoio nesse momento. Agora a gente vai com o Guilherme Assis Domingos, que vai falar com todos os nossos ouvintes conectados na Associação Comercial de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu acho que você tem que apertar um botão, Guilherme, que está sem o som. O som, isso. Agora, perfeito. Obrigado, Deda. Vigou, ficou perfeito. Obrigado, Deda. É um prazer poder estar aqui neste convívio. Quero agradecer meu querido amigo, o deputado Vitor Lippe, e cumprimentá-lo pela sua atuação no Congresso, porque ele faz parte da frente parlamentar da micro e da pequena empresa, onde a gente busca construir soluções em conjunto, tendo o Congresso como protagonista. quando a gente vê agora esse confronto executivo com o legislativo, com o judiciário, nós temos que passar do confronto para a cooperação. E a nossa linha de vida sempre foi dentro da cooperação, operar em conjunto. E a frente parlamentar da micro e da pequena empresa foi com ela que nós construímos todas as soluções. Eu, como ministro, na época, nunca enviei um projeto de lei do Executivo para o Congresso. Eu ajudava o Congresso a construir uma proposta. Eu assessorava o Congresso a fazer a proposta porque ele tinha o poder de representação da sociedade, como é o caso do Vitor, um parlamentar respeitado, líder na região, e que tem na pequena empresa também uma das suas grandes bandeiras. E eu agradeço por todo o apoio que eu recebo por ter o intermédio no Congresso Nacional. É uma felicidade poder reencontrar. E ao meu amigo Sérgio Rezzi. Eu sou suspeito para falar com o Sérgio, que, de fato, é uma amizade muito antiga, minha com a família, com meus irmãos. O Sérgio é uma pessoa que tem espírito público, muito espírito público, em toda a representação empresarial que ele teve, sempre teve o pensamento de olhar o conjunto. E sempre foi fácil eu trabalhar com ele, mesmo no mundo dos negócios, porque nós desenvolvemos vários projetos juntos. Na época que eu tinha a seguradora e ele dirigindo uma das principais redes de distribuição de veículos e também dirigindo a principal entidade da distribuição, que é a Fena Brav. A ligação dele com o nosso ex-presidente, Alencar Gurti. Portanto, ele, na associação comercial, é música para os nossos ouvidos, porque esse é o meu ambiente, essa é a minha casa. Eu, de fato, o Sérgio bem falou, eu evoluí toda a minha vida. A associação comercial foi a minha escola de civismo. Eu aprendi o civismo dentro da associação comercial, olhando o conjunto e não olhando interesses individuais ou tentando fazer lobby. Então, Sérgio, você é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, porque o momento é um momento extremamente desafiante para nós que já cruzamos, já estamos na idade de risco, porque agora nós somos um grupo de risco. Então, por ser grupo de risco, é porque nós vivemos muito, graças a Deus. E esta vivência e esta experiência, nós temos que colocar a serviço desta nova experiência, porque é tudo novo para nós. isso é um fato inédito e nós temos que fazer prospecção juntos. É isso que eu me proponho a estar com vocês hoje aqui para nós falarmos um pouquinho do momento e desenharmos ou delinearmos soluções que nós temos que buscar e rápido, porque não dá mais para ficar esperando. Este negócio de ficar em casa está muito difícil, até porque nós corremos o risco de ter mais falidos do que falecidos. Pandemia e economia têm que estar em equilíbrio. Então, vamos lá. Eu vou tentar conversar com vocês, colocando um pouco o quadro que nós estamos enxergando. Eu estou aqui com o ministro Paulo Guedes por um fato muito simples. Há 30 e poucos anos atrás, foi ele que desenhou o programa econômico da minha candidatura à presidência da República. O jovem Paulo Guedes, ainda recém-formado, vindo de Chicago, um liberal entusiasta, e nós, então, desenhamos juntos um programa liberal. O tempo passou, a história virou, cada um buscou o seu caminho, até a hora agora, quando acontece essa reviravolta política e o Paulo Guedes assume o comando da economia e ele me chama para dizer tudo aquilo que nós sonhamos juntos, nós vamos poder realizar juntos. Gostaria que você viesse trabalhar comigo como um special advisor, ou seja, um consultor especial, um conselheiro, um que buzina no ouvido, aquele que vem, fala aquilo que acha, que não tem temor reverencial, não tem que seguir a hierarquia. Portanto, eu me sinto muito à vontade de trabalhar com um amigo, um amigo que acredita nas mesmas coisas e agora enfrentando esse grande desafio que é o desafio da pandemia, algo que se abateu sobre o mundo e que nós agora, eu e nos meus 40 anos de vida pública, quase 50, com o Sérgio a mesma coisa, nunca vimos isso. Política é a mesma coisa, nunca vimos. É a primeira vez que nós vemos uma paralisação desta envergadura. Aliás, eu sempre lembro que quando acontece feriado prolongado, o comércio reclama. O Sérgio, quando vendia automóvel, ele contava por dia útil. Quando tinha feriadão de quinta, sexta, sábado e domingo, a gente contava prejuízo. Pô, não vendeu. Será que nós vamos vender? Perdemos esse domingo porque a turma viajou. Então, você imagina que isso já abalava e deixava preocupado toda a atividade econômica. Agora, imagine com três meses, quase quatro meses, parado, com paralisação total. Veio o tamanho do impacto disso dentro da economia e, especialmente, ao universo do pequeno. Porque o pequeno é do bolso para a boca. Ele ganha no almoço para comer o jantar. E se você pegar essa imensidão de empreendedores, inclusive do meio microempreendedor individual que abatemos agora 10 milhões. O Vitor lembra? Essa foi uma criação nossa que levamos ao então presidente de Lula e ele foi implementado, o meio microempreendedor individual. Já estamos com 10 milhões formalizados. E esse é aquele pequenininho, é aquela formiguinha, é aquele cara que trabalha, é aquele que... Eu me lembro aí na época que o Lipe era prefeito em Sorocaba e nós estávamos pensando na limpeza pública terceirizada com microempreendedores individuais para cuidar de jardim, cuidar da jardinagem, para cuidar... Que era exatamente o início do processo da formação dos meios. Muito bem, esse universo nos surpreendeu tremendamente porque nós descobrimos que nós temos hoje 50 milhões de informais, ou seja, pessoas que na informalidade sobrevivem, que eles têm o seu ganha-pão. Você não sabe aonde ele está, ele está escondido, são as formiguinhas 50 milhões. Nós temos 10 milhões formalizados. Olha o que nós temos que buscar. Essa turma nunca viu emprego em carteira, nunca viu emprego em carteira. é um universo que, com a crise, nós nos deparamos com eles e tivemos que criar esse Corona Voucher, que seria um voucher de sustentação, cujo prazo está terminando agora, que são 90 dias, talvez prorrogáveis por mais dois meses, por mais dois meses. Não sei o montante que vai ser, estamos resolvendo, porque é um baque tremendo no tesouro, já um tesouro combalido e imagina a gente pegar agora a necessidade de colocar um trilhão para poder manter o país girando nessa crise. Aquilo que a gente pretendia economizar em 10 anos com a reforma da Previdência, nós estamos gastando só esse ano. Então, imagina o desafio e a frustração nossa, que temos um programa do controle dos gastos, a retomada do investimento, tendo que botar ao Estado, porque só cabe ao Estado agora, ele dá o suprimento necessário, até passarmos pela pandemia para a iniciativa privada retomar o caminho do investimento na sequência, mas até então nós temos que calçar isso. e foi assim que tomamos medidas. Primeiro, para assistir esse carente, essas pessoas com vulnerabilidade, que incluiu o Bolsa Família, que incluiu aí esses 50 milhões e aí nós também abrangemos neste programa de renda, abrangemos também o MEI, Microempreendedor Individual. Ele foi eleito para receber também os 600 reais. Muito bem. Depois, tivemos a folha de pagamento e a folha de pagamento, as medidas foram muito acertadas para diminuir o impacto do desemprego, que foi aquela proposta do lay-off. Você suspende o contrato de trabalho e veja a proporção que você vai cortar. Você corta 25, você corta 50%, então, nós, o governo socorre com o seguro-desemprego a outra metade até um limite. Com isso, nós conseguimos preservar cerca de 8 a 9 milhões de empregos. Foi uma medida acertada. E aí, se propôs a financiar a folha de pagamento restante numa taxa, num programa de juros moderados, mas para empresas de 360 mil em diante. Antes de 360 mil, não se fez nada por ela. Por quê? Porque o índice de empregabilidade ou de emprego nesta massa é pequeno. Às vezes, ele tem um, dois, máximo três funcionários. Então, se beneficiou aqueles que tinham folha de pagamento em banco, que pagava diretamente ao funcionário o valor do salário na liquidação de folha. Muito bem. isso colocado, sobrou o universo da microempresa. E essa microempresa é aquela que fatura até os 360 mil. E ela é nada mais, nada menos do que, é isso mesmo, 78% do universo empresarial brasileiro é de microempresas. Descobriram que a microempresa tem esse tamanho. Até então, aqueles cabeça de planilha que nós conhecemos em Brasília, que são os PHD da teoria, que não conhecem a prática, eram críticos sempre do simples, porque o simples é uma renúncia fiscal. O Lipe conhece bem essa briga nossa sobre a renúncia fiscal. Renúncia fiscal é... Não vou falar o quê, porque isso irritava até a gente nessa discussão. Então, o que aconteceu? Descobriu-se esse universo. como chegar a ele? São 3,5 milhões de microempresas que têm CNPJ, que recolhem a tributação religiosamente, que estão em dia com seus tributos. Eu conversei com o Paulo o seguinte, Paulo, chegou a hora da Receita Federal considerar esse cara como um bom cliente, ter reciprocidade. Ele é um cara pontual, paga imposto, o que ele teve até hoje, se não intimação, multa, porque sempre quando vem uma correspondência da Receita Federal, a gente já começa a se benzer que aí vem bomba. Nunca vem coisa boa, mas pela primeira vez vamos falar, vamos mandar coisa boa, vamos avisá-los que o Tesouro Nacional resolveu, o governo, dar o aval, dar uma garantia para ele ir no sistema bancário buscar um crédito, um crédito correspondente a 30% do valor da sua folha de pagamento para que ele possa passar pela pandemia, ter um oxigênio para que ele se mantenha vivo, para que ele se mantenha embernado neste período. E aí começamos o trabalho, conversei com o Jorginho Melo, que é o senador, que é presidente da Frente Parlamentar da Mica, da pequena empresa, e começamos a construir uma solução em conjunto, que é exatamente botar, na época, eram 10 bilhões do Tesouro, colocar num fundo do Banco do Brasil, que é o Fundo Garantidor de Operações, a FGO, para ser garantidor dessas operações. Bom, vocês não sabem do trabalho que isso deu, porque para mexer com o recurso do Tesouro, para botar num fundo para atender a iniciativa privada, nossa senhora, o que teve de exigência, o que teve, o que eu chamo apagando a caneta, ou seja, ninguém queria assinar. Mas aí nós conseguimos, a duras penas, montar um projeto, mas o Jorginho já tinha aprovado o Pronamp no Senado, não com essa característica, ele foi para a Câmara, lá na Câmara, nós fizemos um turno de força para poder montar o projeto, a imagem do que nós queríamos, ele voltou para o Senado, e aí nós fizemos uma dura negociação, onde os 10 bilhões passaram para 15 bilhões e 900 milhões de garantia, garantido 85% da operação. 85% da operação, ou seja, o 15, o banco responde, mas fizemos de tal forma que o banco responde pelos 15 na carteira como um todo, mas se for individualmente, o Tesouro responde por 100% da operação, então garantia de 100% do Tesouro Nacional. E aí colocaram a taxa de juros, que é Selic, mais 1,25, que no dia que nós aprovamos daria um juros de 4,25, e hoje caiu mais 0,75, que é a Selic que baixou. Os bancos acharam a taxa muito baixa, muito baixa, não cobriria o custo, até porque o banco está muito mal acostumado com o spread alto. E segundo, o banco não gosta de operar com microcrédito, não gosta, ele prefere operar com valores maiores, porque são custos menores de operação. Muito bem, colocamos esse projeto, colocamos esse projeto com esse juros, e aí os bancos se queixavam que o acordo da Basileia disse que o banco na operação de microcrédito, que é um crédito que eles consideram tóxico, tinha que ter uma reserva do banco de 50% do valor dos emprésticos. Mas como vai fazer uma reserva se 100% é garantido pelo tesouro? Mas foi um custo, mas nós conseguimos. A reserva baixou para 12%, que seria mais ou menos a responsabilidade da carteira do banco. tudo isso teve que ser tirado a saca-rolha. Então, nós aprovamos já há quase dois meses e até agora a notícia não chegou. E eu sei que é essa pressão, Sérgio, que você tem na porta da associação de todos que estão nos ouvindo. É quando chega, quando chega. E aqui, nós estamos operando com gigantes. O sistema bancário é grande, só tem cinco grandes bancos que é o Bradejo, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa. A Caixa ainda nós estamos forçando para andar mais rápido, mas a turma lá, eu brinco, que quando molha o pé em janeiro, só fica resfriado em outubro. É uma demora, porque é muito grande, até a atitude chegar na ponta, tem um tempo de maturação enorme e que nós não temos tempo para perder. O problema é para agora, é para urgência. Então, hoje, inclusive, o nosso ministro Paulo Guedes teve uma reunião com o presidente da República, agora há pouco, junto com o Jorginho Mello. Eu até mandei para ele um relatório dando notícias de que estado está o PRONAMP e que eu vou aproveitar para ler para vocês o que acabei de receber. Pena que eu não sei projetar esse troço aí. Bom, fazendo um cronograma, o programa em 18 de maio de 2020, o Banco do Brasil concluiu os ajustes em seus sistemas para iniciar a outorga da garantia aos agentes financeiros do programa. Então, teve dia 19 de maio foi a sanção da lei, 1º de junho foi uma alteração para poder dar as condições do programa. Enfim, todas as medidas, inclusive a circular do Banco Central, saiu agora no dia 10 de junho regulamentando aquele fator de risco. Muito bem. Atualmente, 21 instituições manifestaram interesse em aderir ao programa. A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, a Agência de Fomento da Lagoas, Desenvolve a Lagoas, a Agência de Fomento de Goiás, a Agência de Fomento do Paraná, o Badesul, o Bancob, Cicob, cooperativismo de crédito está muito ativo nisso, Basa, BDMG, BNP, Bradesco, Caixa, Cooperativa Central de Crédito, Ailos, Itaú, Unibanco, Leca, Crédito e Cobrança Original, PagSeguro, as maquininhas, PagBank, PagSeguro, vão entrar também no programa, Santander, Cicred, Tribanco, Unicred do Brasil e Barinsul. Oito instituições iniciaram o pedido de adesão ao programa. Três instituições concluíram testes para operacionalização, Caixa, Itaú e Bancob. Duas instituições formalizaram adesão ao programa, Caixa e Itaú, e uma instituição contratou operações com garantia do FGO Pronan, que é a Caixa. A Caixa é a que está mais à frente e já está atendendo. Mas a informação que eu tenho é que a maioria desses grandes bancos que estão montando a operação devem começar a operação no dia 15 de julho. Portanto, nós ainda estamos longe. É isso que eu fiquei angustiado. mas não adianta, não adianta porque você tem um tempo de maturação e nós precisamos inclusive prorrogar o prazo de 90 dias, que o programa era para 90 dias tomar esse empréstimo. Não, nós vamos ter que prorrogar para 180 dias. Com isso, a gente espera que o dinheiro comece a chegar. E como é que nós vamos saber disso? Pelo trabalho de vocês. Vocês têm que nos ajudar na ponta. E aí eu faço um apelo a quem nos está assistindo, que está ansioso por esse crédito, que procure o seu banco, nos avise. Fiquei bravo agora porque disse que estão cobrando ataque, cobrando taxa de abertura de crédito. Tem gerente que está querendo fazer o famoso segurinho de vida. Então, não é para aceitar nada disso, não. Esse daí é para pegar esse programa. Esse programa é um programa emergencial, é um programa quase que social dentro do empreendedorismo, na economia social de mercado, mas nós temos que fazê-lo virar urgente. É isso que a gente espera e o que tem para poder oferecer. Outra linha, e o ILEP vai ter um encontro aí com CIMPEÇAS, não é isso? Aí é o BNDES. É o BNDES. O BNDES, ele está entrando com um outro programa, que é o Fundo Garantidor de Investimento, FGI, mas é para capital de giro. O Tesouro está colocando no FGI 20 bilhões para dar garantia, mas não é garantia 100%, não é que nem da microempresa, porque a microempresa não tem garantia real para dar. Essas empresas maiores, de 300 milhões de faturamento, essas empresas têm garantias tradicionais. o FGO vai dar, o FGI, desculpe, vai dar uma garantia adicional, que é uma garantia de até 20% das perdas dentro de carteira. O resto é a garantia normal. E se destina a essas empresas maiores que têm cadeia de produção, porque interessa essas empresas manter a sua cadeia viva, porque na retomada se morreu muita gente no meio do caminho empresarialmente falando, para retomar é mais difícil, porque você destruiu o teu tecido, tanto de fornecedores como de distribuidores. E tem uma experiência que começou já das empresas que tenham muitas micro e pequenas empresas na cadeia ou de distribuição ou de fornecimento. Pega aí, emprego, não vou citar nomes aqui, mas que são essas grandes lojas de moda, elas têm uma cadeia de confecção formada de pequenas empresas que fornecem para elas. Se ela está fechada, como é que ela faz com capital de giro para manter esse pessoal vivo, que praticamente dependem basicamente dessas empresas. E na outra ponta, a cadeia de distribuição. Então, tem empresa que tem milhares de distribuidores. Você pegar um atacadista distribuidor tem cerca de 200 mil micro e pequenas vendinhas ou pequenos supermercadinhos que ele abastece municípios com menos de 50 mil habitantes por esse Brasil afora. Como é que o crédito chegaria nessas pessoas se não temos agência bancária em todo o país? Ele tem que ser através do fornecedor. Então, essa empresa maior, ela toma o crédito e o redistribui sob responsabilidade dela. Ela que dá a garantia ao BNDES. Porque ela sabe que a empresa tem o controle da empresa, tem o controle da venda, tem informação. Esse é um programa que já foi destacado 2 bilhões do BNDES para atender esse tipo de financiamento. Financiamento até 300 milhões de reais por empresa. eu acredito muito que esse programa seja um programa que nos ajude nesse processo de manter as pessoas vivas. E, por fim, uma experiência que nasce agora com a caixa, que é a das maquininhas, a da maquininha de crédito, a maquininha de cartão. A maquininha tem hoje uma imensa penetração no universo da microempresa. Ela chega no pipoqueiro, o pipoqueiro da esquina, hoje você vai comprar o pacote de pipoca, você enfia o cartão e você compra pipoca no cartão. Esse pipoqueiro ou esse tipo de atividade só é atendido pela maquininha, esse pipoqueiro nunca chegou no banco. Então, nós queremos fazer uma parceria entre a caixa econômica e as maquininhas para esse crédito chegar na linha de frente, para esse microempresário de linha de frente, para ele poder se sustentar. Portanto, gente, são essas notícias que eu gostaria de dar e seria muito importante a gente debater, trocar um pouco de ideias e pedir a informação de vocês. Nós precisamos de informação para saber o que está acontecendo na linha de frente. Muito bem, a gente está hoje numa palestra do Guilherme Afrique Domingos, que é assessor especial do ministro da economia, o Paulo Guedes, com todo o seu vasto cabedal na sua história relacionado aos impostos, ao simples impostômetro, a tudo que está relacionado a um micro e pequeno empresário que está presente. Ele trouxe aqui para nós três ações, três movimentos que o governo federal está fazendo, de trás para a Diana levar o crédito àquele que só tem a maquininha, aquela maquininha do débito ali na sua venda, os grandes fundos via BNDES para que são as grandes empresas e essa questão que está diretamente relacionada ao associado da associação comercial, são os três milhões das empresas que estão com seu pagamento em dia, foi criado esse fundo 100% garantido pelo governo federal, quase 15 bilhões que aí, Guilherme, o que eu gostaria de perguntar para você para a condução é um quando, um quando dividido em três partes, quando esse crédito começa a chegar na sua opinião efetivamente para esse rico empresário, se dentro dessas conversas técnicas, se vocês trabalham com um quando para o final dessa pandemia e quando na sua visão recomeça isso que a gente já se caracterizou de chamar de novo normal. Existe esse sistema? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quando? Quando? A do crédito está aí. A do crédito acredito que ele começa a se regularizar nesse prazo que eu falei agora, no mês de julho, exatamente para todos os gigantes se prepararem. Você viu a lista que eu li dos bancos que se inscreveram. É uma lista bastante extensa. Se tiver tudo certo, vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, depois mais. Não pode faltar. Não pode faltar. Só temos que dar. Isso corresponde, na pandemia, ao respirador com oxigênio. Se faltar, mata. A mesma coisa na economia. Pandemia e economia. As duas andam juntas. Então, o crédito eu acredito que comece a se equacionar agora. Comece. Agora, não aguenta mais ficar fechado. Eu acho que nós estamos hoje vivendo um clima de terror. Terror. Foi criado um terror na população. Eu acho que agora o medo é importante para que as pessoas saibam aprender a se resguardar e a resguardar os outros. Então, o uso da máscara, eu não sei se o Sorocaba já é generalizado, todo mundo usando máscara. Eu, no meu interior, lá em Serra Negra, mas não tem ninguém que não tenha máscara, não saia de máscara. Então, o álcool gel, a higiene, o lavar as mãos, agora, ficar trancado dentro de casa, eu acho que é mais para a gente do grupo de risco. Eu acho que é menos arriscado as pessoas voltarem a atividades normais, mas evitando as aglomerações. Inclusive, essa história de fazer abertura do nível 2 do governo do Estado, que o shopping vai trabalhar a 4 horas, isso é uma asneira do tamanho do bônus. Você tem que fazer o shopping trabalhar 12 horas, porque assim não dá concentração. Todo mundo dá para se programar. Agora, você põe 4 horas de funcionamento, todo mundo corre nessas 4 horas. Você vai criar uma aglomeração. Portanto, essas medidas não têm lógica, isso nasceu de prancheta, não nasceu da lógica. Então, nós temos que ensinar a não concentrar, a ter esta cultura de não concentração, com os cuidados necessários, para que a gente possa gradualmente retornando à atividade. Você veja no shopping, você pode abrir 12 horas, pode abrir. Você pensa que vai ter o momento que tinha antes, não vai. Não vai, porque as pessoas agora, quando chegam no shopping, antes ficavam duas horas, três horas no shopping. hoje, ela fica o quê? 15 minutos, 20 minutos, ela vai no shopping para comprar o que ela precisa, vai lá para fazer o serviço que ela precisa, ela não está lá para ficar no lazer, não, não tem essa condição. Então, eu acho que isso nós temos que ter um trabalho conjunto, a visão das associações comerciais, junto com os comerciantes, junto com a conscientização, mas tem que ser já, viu, Sérgio? Não dá para esperar mais, não. Não adianta, ah, o negócio é aqui, Guilherme, Guilherme, eu queria dar uma opinião para você, tá? Eu acho que as prefeituras municipais, que hoje, por exemplo, a prefeitura de Torocaba tem um gabinete de crise que as entidades, são cinco entidades que fazem parte, junto com o pessoal da prefeitura, para a abertura desse entende de ver. Essas informações que você trouxe a respeito a respeito de tudo o que o micro ou pequeno empresário, sei lá, o empresário pode procurar no banco aba, isso não chega, isso não chega ao, vamos dizer, ao necessitado. Não seria bom que o Ministério da Fazenda procurasse que a prefeitura da cidade recebesse as informações e fosse um canal de informações para aqueles empresários, porque ela poderá difundir com maior capilaridade essas informações. Eu sei de muita gente que ouve falar a notícia através da televisão, vai no banco, chega lá no banco, pô, não tem nada, não é nada. Eu acho que a prefeitura poderia ter, vamos usar a expressão, um balcão de informações aonde as pessoas que tivessem necessidade de se utilizar desses serviços bancários, de tudo isso que você falou, a associação vai avisar, vai botar isso no nosso site, mas ela não, como é que se diz, ela não tem a estrutura para atender na ponta, entende? Eu acho que a prefeitura poderia fazer isso. Sérgio, o grande problema nosso é que nós temos uma comunicação absolutamente contaminada pela rivalidade política, lamentavelmente. Quando você pega, então, os meios de comunicação de massa, com aqueles de maior audiência, é um processo crítico, 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 que aí de quem coloca um ponto de vista ao contrário daquele do que fica em casa, entendeu? Você não tem espaço. segundo, você levar a história do serviço, ele sempre aparece como uma crítica daquilo que não foi feito, mas daquilo que foi feito você não ouve e bem feito não ouve uma palavra. Você tem um problema hoje de contaminação na comunicação, sim. então, através das lives, através destes encontros, da difusão destes encontros, nós esperamos poder chegar na ponta. Agora, as prefeituras têm que obedecer uma norma do Estado. É o Estado que está ditando a norma para a Sorocaba. Não é a prefeitura, ela tem que seguir aquilo que o Estado recomendou. Então, ela precisa ter hoje uma certa autonomia de decisão para tomar decisão junto com a sua comunidade, porque vocês, melhor do que ninguém, sabem onde eles apertam o calo, onde é que está hoje a maior incidência no bairro A, bairro B, bairro C. Esses bairros têm que ter um cuidado todo especial de assistência, outros, menos, porque tem menor incidência. Quem conhece isso é a prefeitura. Isso me lembra uma época que eu era secretário da Agricultura e surgiu um surto do canco cítrico no Estado de São Paulo. E como é que se combatia o canco cítrico? Interditava uma região inteira. Você não atravessava o rio Paraná, não atravessava sem uma barreira do canco cítrico. Você não cruzava o Paraná, porque estava dividido de um lado e de outro. E quando aparecia alguma coisa, a turma tinha pavor porque interditava o município inteiro e tornava suspeito os municípios vizinhos. Eu, quando entrei, falei, mas isso está errado. Nós temos que tornar suspeita a propriedade e interditar a propriedade e tornar suspeita as propriedades em volta. O que tem a ver uma propriedade que está no norte com uma propriedade que está no sul? O problema está ali no norte. Então, quem sabe fazer isso é a prefeitura. Portanto, esse trabalho tem que ter uma certa autonomia e vocês brigarem por isso em termos da retomada da economia em equilíbrio com a pandemia e não ficarmos todos nós contaminados com pavor, com medo, com... é pavor, pavor de sair de casa. Você precisa ligar o microfone. Liga o microfone. Ativei? Está ouvindo? Agora sim. Guilherme, eu queria só localizar você na realidade aqui de Sorocópolis. Eu vou fazer as duas... Quer falar, Sérgio? Está me ouvindo? Está sim. Pode falar. As duas coisas a associação vai fazer. Primeiro, nós vamos levar tudo o que você está falando hoje para a gente aqui, nós vamos levar imediatamente ao nosso grande público, seja associado ou ao começo... Por exemplo, a imprensa Sorocabana, ela está assistindo a sua palestra. Então, amanhã, nós vamos tentar, através da imprensa, abrir todos todos esses canais de informação que a gente está recebendo por seu intermédio. E, ao mesmo tempo, vou procurar, vamos dizer, os bancos oficiais ou aqueles que podem, vamos dizer, estar autorizados a fazer todo esse trabalho que foi já, vamos dizer, complementado aí na sua fala, vamos procurar e vamos ver como é que a gente pode agilizar que as pessoas cheguem lá e encontrem respostas, não é? Perfeito. E, aliás, você tem uma imprensa muito boa em Sorocaba. Eles sempre foram absolutos, em todos os postos que eu ocupei, eu tinha em Sorocaba uma imprensa muito presente, muito ativa e muito correta dentro das suas informações. E continua assim, viu, Guilherme? Tenho certeza, falo em nome dos colegas jornalistas. Eu queria só fazer duas colocações, o município, a região de Sorocaba, dentro desse plano de São Paulo, está no laranja, onde você teria essa flexibilização das aberturas em quatro horas, a cidade de Sorocaba, em razão da taxa de 100% de ocupação das UTIs, principalmente as públicas, aquelas do Estado, Prefeitura, e 80% das UTIs particulares, ela voltou à faixa vermelha, justamente porque as pessoas, como você disse, elas foram todas para as lojas assim que abriu. Houve aglomeração naquelas quatro horas, principalmente nas duas primeiras semanas. Então, a realidade de Sorocaba, com essa quantidade, aumentou do dia 2 para o dia 18, mais de 300% o número de contaminados e chegaram aí, está ainda hoje, em 100% da ocupação das UTIs, aquelas pessoas que precisam ir ao respirador. Eu gostaria que o deputado Vitor Lippe colaborasse nesse raciocínio, tendo em vista que seus pais, seu pai foi vítima, morreu em razão do coronavírus, da covid, e a sua mãe, graças a Deus, na torcida de todos nós, ela se recuperou. e eu gostaria que você falasse um pouco dessa realidade trazida pelo Afif, desse momento, na sua experiência pessoal, na sua experiência de representante de todos, o povo aqui da região de Sorocaba. Deda? Victor, acho que está fechado o seu microfone. Ok? Agora sim? Ok, abriu. Sim, agora sim. nós estamos vivendo uma experiência nova que nós nunca vivemos anteriormente, e nunca nós tivemos uma pandemia com essa magnitude, uma doença que tem uma contagiosidade muito alta, é incrível. O presídio aqui de Sorocaba foi feito um teste entre as pessoas que estavam dentro do presídio, nós tivemos próximo de 600 pessoas que se contaminaram. Então, ela é uma doença altamente contagiosa, e nós já sabemos que, obviamente, o risco é muito maior para as pessoas que têm fatores de risco, como idade, enfim, problemas cardíacos, asma, problemas respiratórios, diabetes, enfim, eventualmente, até obesidade. Então, é preciso, como foi dito aqui, a gente buscar um equilíbrio entre a gente tomar os cuidados que têm que ser tomados e, ao mesmo tempo, a gente manter uma capacidade de atendimento da rede pública. Porque, obviamente, que tem casos que não é possível salvar, mesmo com toda estrutura. O que a gente tem evitado é que as pessoas morram por falta de assistência, ou seja, você tem chance de se recuperar, mas você não tem vaga de UTI e aí você vai morrer de falta de ar porque você não tem um respirador para se atender. a gente sabe que historicamente, ou pelo menos nem historicamente, porque não tem nem história, essa doença é tão nova, viu, Guilherme, que é tudo muito novo. A gente vai aprendendo todo dia, toda semana, com a experiência dos outros países e nós estamos começando a fazer uma análise do comportamento da doença aqui no Brasil. E aí, por exemplo, aqui no conjunto do novo hospital regional, o diretor disse que a chance de uma pessoa se recuperar quando vai para a UTI é de 50% a 60%. Isso significa o seguinte, se não tiver vaga de UTI, ela vai ter 100% de morrer. Se ela tiver uma UTI, ela vai ter de 50% a 60% de se recuperar. Então, é uma, vamos dizer assim, o leito de UTI tem uma importância muito grande para salvar as pessoas. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio que a gente tenha um número suficiente de leitos de UTI disponíveis para a sociedade e, ao mesmo tempo, a gente vai gradativamente, como disse o Guilherme, com responsabilidade e com estratégia, as pessoas usando máscara, se higienizando as mãos, quer dizer, tomando os cuidados para que a gente possa passar essa fase com o menor número de mortos e, lógico, temos essa preocupação econômica que é muito grande. Ao mesmo tempo, né, Guilherme, nós sabemos que nós temos esse problema de curtíssimo prazo, que é a questão da pandemia em si, que é o problema do comércio, vamos dizer assim, das atividades econômicas, né, até porque algumas atividades não dá nem para imaginar a curto prazo, que é a questão do turismo, a questão dos eventos, dos shows, né, a cultura fica também altamente prejudicada nesse momento. Então, há uma corrida no mundo para fazer vacina, e a gente sabe que a pandemia ela tem um ciclo, depois ela começa a ter uma queda no número de casos e nós gostaríamos muito que chegasse nesse pico já para, num período de queda. Infelizmente, aqui no interior, nós não tivemos ainda esse pico, ao contrário, ela está subindo o número de casos novos, como foi dito aqui pelo DEDA, nós não temos nenhuma vaga de UTI, felizmente, nós vamos ter a criação de novos leitos ainda essa semana, que vai minimizar um pouco essa situação. Então, é preciso muita responsabilidade e eu queria apenas comentar com o nosso querido amigo Guilherme Afif, da importância, Guilherme, do papel do Congresso Nacional na questão da reforma tributária, que é uma questão importantíssima para o país, nós temos hoje praticamente o pior sistema tributário do mundo, dos 190 países, o Banco Mundial considera o sistema tributário brasileiro o 184 pior sistema tributário, segundo o Raul e o nosso amigo, nós não temos um sistema tributário, nós temos um manicômio tributário que já sofreu 22 mil mudanças desde que ele foi criado em 1988 e a nível de Estado mais de 100 mil mudanças a nível de Estado e a nível de município mais de 220 mil mudanças, então, na verdade, a gente não tem uma regra tributária, a gente tem uma exceção tributária que muda toda hora, isso faz com que inclusive o Brasil tenha um custo dentro da empresa 10 vezes maior do que o custo nos outros países, se nós formos ver aí, nós temos 2 mil e próximo de 2.400 horas ano de estrutura que você tem que ter dentro da sua empresa para conseguir pagar o imposto, enquanto que nos outros países a média é 250 horas e a maioria dos países avançados é bem menor, então, isso significa o seguinte, que se uma empresa lá na Europa precisa de 10 funcionários para pagar o imposto, essa mesma empresa aqui no Brasil precisa ter 100 funcionários, ela precisa ter 10 vezes mais a estrutura do que nos outros países, isso afeta gravemente a competitividade do Brasil, cria uma insegurança terrível, hoje por conta dessa confusão, dessas interpretações que existem, desses questionamentos, isso criou uma judicialização terrível, uma insegurança jurídica e hoje o Brasil tem uma das maiores contenciosos fiscais do mundo, nós temos 3 trilhões de reais, trilhões de reais que estão sendo discutidos se é devido, se não é devido, criando uma grande insegurança, enfim, nós entendemos que hoje é um dos maiores problemas do Brasil, talvez o maior problema hoje das empresas e das indústrias brasileiras seja o sistema tributário e a gente espera que isso possa ser voltado ainda a esse ano, a um compromisso tanto da Câmara Federal através do Rodrigo Maia quanto também do presidente do Senado de nós aprovarmos essa matéria no segundo semestre, o que eu espero que aconteça, eu inclusive estou nessa comissão, viu, Guilherme, e a gente tem ouvido não agora com as dificuldades, mas essa é uma matéria que já vem sendo discutida há bastante tempo e nós queremos que o Brasil tenha um sistema tributário parecido com o dos outros países, desses 190 países, 168 tem um único imposto para bens e serviços, mas 168, 30 países tem dois, o Brasil tem cinco, quer dizer, nós temos um para ISS, um para ICMS, um outro que é o PIS, COFINS, o outro que é o IPI, então nós temos cinco impostos que o que a gente pretende é fazer ou um ou dois no máximo para a gente ter um sistema semelhante ao restante do mundo. Desculpa me alongar, viu, Deda, porque esse é um assunto tão importante para a economia, da retomada do crescimento no Brasil, nós falamos agora nas emergências, que é financiar as empresas, o capital de giro, a questão da flexibilização dos salários, das jornadas para as empresas, mas nós precisamos já criar o ambiente do pós-crise, do pós-COVID, para que a gente possa criar mais competitividade e melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Tá certo, obrigado, Vitor, por sua explanação, trazendo elementos novos daquilo que acontece no Congresso Nacional e que contribui muito para a palestra que o Afif está fazendo. Olha, eu queria dar um alô aqui para o José Carlos Simões, ele disse que tem uma loja que não teve ajuda financeira até agora, está indo à falência, e aí ele fala, quando chega o auxílio das micro-discitucas e pequenas empresas? Essa é a palestra que o Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro Paulo Guedes, fez hoje, já deu todos os caminhos, as instituições financeiras que estão relacionadas e ele está esperando no máximo em julho que chegue, viu, José Carlos? Olha, um abraço à Miriam Zacarelli, ela já foi secretária de desenvolvimento aqui na cidade de Sorocaba, dá parabéns à Associação Comercial por essa importante palestra, o João Araújo, falando que é mais uma iniciativa de sucesso da Associação Comercial, e dá saudações a todos os presentes aqui, ao Guilherme, ao Vitor e ao Sérgio Redes. O Paulo de Tarso Petrone, Guilherme, ele faz uma questão e se você estava contida a resposta dentro da sua explanação, eu gostaria que você colocasse mais luz nela. O Paulo Petrone disse o seguinte, como proceder para pleitear o crédito via empresas âncora? Ele dá o exemplo das cervejarias, que possuem centenas e até milhares de clientes, são os bares e restaurantes, que estão em situação crítica para a retomada e o crédito não chega até eles. O crédito vai chegar até esses empreendedores junto com essa questão do crédito das micros e pequenas? Sim, porque esse crédito da empresa âncora, ele já está começando a ser processado. Aliás, seria bom ele procurar a sua cervejaria fornecedora e perguntar se ela não vai buscar para poder ajudá-lo, para ele poder continuar sendo representantes da distribuição no seu local. Então, aí é um relacionamento da empresa âncora com a micro ou pequena empresa, que seria o agente de distribuição. O outro do pronúncio, não, esse é direto da sua empresa ou o banco. E você, é o seu banco, o banco que se opera e saber se o banco que você opera está inscrito. Eu vou, aliás, mandar por WhatsApp para vocês o relatório que eu recebi hoje da administração do FGO dando conta dos bancos que já entraram, dos bancos que estão se preparando e dos bancos que vão entrar. Aliás, precisava ver porque eu acho que eu não vi a Desenvolve São Paulo que seria aí o banco de desenvolvimento do Estado inscrito para poder participar do pronúncio. Seria bom cobrar. Agora, eu queria falar um assunto que tem a ver com o que o Lito colocou que é o problema tributário. Antes de nós entrarmos na reforma tributária, nós estamos fazendo todo um trabalho de adiamento dos tributos. Adiamento dos tributos. Então, do Simples, nós conseguimos através do Conselho Gestor do Simples Nacional, do CGC, passar o diferimento tributário para 180 dias para frente. A micro, pequena empresa, não recolhe o seu imposto por seis meses, os federais. Só que, na hora de negociar os Estados, lá, seis meses, nós não vamos dar, seis meses, ficou em três meses. Então, Estados e municípios, três meses, a União, seis meses, mais a guia é uma só, é a do Simples. Então, agora está na hora dos municípios, porque o município, quando colocou isso, falou, 90 dias, se for necessário, a gente prorroga mais 90 dias. Vai ser necessário, porque, pela ordem de paralisação dada por Estados e municípios, como é que você manda paralisar e não paralisa a cobrança do tributo? Aí, desequilibra. Então, nós fizemos a solicitação ao Comitê Gestor do Simples. E aí, a resposta, ah, nós não podemos, tal, mas quem está liderando isso? São os representantes dos Estados no Comitê Gestor do Simples, São Paulo e Paraíba. Portanto, Vitor, é importante um telefonema seu ao nosso querido amigo Meirelles, para que, urgentemente, também passe o diferimento do recolhimento do Simples no Estado de São Paulo para os 180 dias, porque isso também dá fôlego para as empresas que, se elas estão paradas, estão sem capital de giro, como é que vai pagar o imposto? Não vai, ele vai colher em inadimplência, ao invés de colher a arrecadação com esse tipo de atitude. Mas eu vou voltar ao problema tributário. E a proposta tributária, Olipe, que está lá, ela foi uma proposta por uma discussão num momento diferente do que nós estamos agora. E o que nós estamos agora? E eu tinha, inclusive, restrições à PEC 45, mas nós vamos debater. E eu, inclusive, não aceitei a atitude do presidente da Câmara de interditar o debate. Diz, não, aqui, se for discutir imposto de transação, não passa. Espera um pouquinho. Nós temos que debater. Temos que debater. até porque nós temos que olhar que quem é a força geradora de empregos hoje é o setor de serviço. E toda a proposta que tem aí de unificação de PIS, de COFIS, vai aumentar a carga tributária do prestador de serviço que gera emprego. Ele tem que ser compensado. E hoje, o debate está centrado sobre a geração de emprego, que é a nossa imensa preocupação. Cada dia está mais difícil você gerar emprego por causa do custo. Hoje, é um crime o que nós fizemos ou fazemos com folha de pagamento, com oneração dos seus custos. Nós temos que zerar custo de folha de pagamento, que aí, sim, compensa o setor de serviços que é o grande empregador se ele tiver alguma diferença no PIS-COFIS. Então, ao zerar esse imposto, eu tenho que encontrar uma outra fonte substitutiva tributária, que não seja a folha de pagamento, para que gerar emprego seja um ato não de sacrifício, mas um ato fundamental da cidadania. E hoje, a empresa pensa dez vezes antes de gerar emprego, tal número de cargos, tal número de exigências, tal número de obrigações acessórias que compõem também esse inferno. Portanto, no curto prazo, nós temos que discutir a desoneração de folha já para a retomada do nosso crescimento, sem embargo, de discutir todo o processo tributário que está aí há 20 anos sendo discutido. Mas, para já, nós temos que discutir o problema da folha de pagamento. quando o Paulo fala da carteira verde e amarela, é porque ele descobriu, e nós descobrimos na pandemia, que nós temos 50 milhões de pessoas que não têm a carteira azul. Não têm a carteira azul. Então, para quem não tem a carteira azul, eu posso pensar numa carteira verde e amarela que é contratar numa condição menos onerosa do que nós temos hoje em termos de contratação. Então, a prioridade, o foco, agora, na retomada, tem que ser o problema da geração do emprego e da renda e trazer com a formalidade essa multidão que nós descobrimos que nós não vamos continuar pagando eternamente as bolsas. Elas são transitórias, mas nunca com uma política permanente. Está certo. Olha, a gente está conversando. Odena, posso fazer o contraponto aqui? Mas, eu quero que seja rapidinho, visto que a gente passou uma hora. que nós concordamos, Guilherme, com essa questão da desoneração da folha. Há uma expectativa da Câmara Federal que está discutindo o imposto sobre bens e serviços, porque foi essa a PEC que foi desenvolvida, mas nós concordamos em gênero, é preciso desonerar a folha de pagamentos, reduzir o custo do empregado. Eu vou querer falar um pouco. É, perfeito. E aí, nesse sentido, só para trazer alguns números, para dizer a importância disso, viu, Guilherme? No mundo, quer dizer, no Brasil, aqui é 71% dos encargos sociais chegando a 100%. A média do CDE dos países da Europa é 22%. Quer dizer, nós temos muito mais impostos de um custo muito maior da folha de pagamento e é lógico que isso prejudica o crescimento das empresas que prejudica o emprego, a empregabilidade das pessoas. Você tem toda a razão e a gente espera que essa seja uma pauta prioritária do Brasil e acho que é importante o governo federal enviar essa pauta para o Congresso e com certeza ela vai ser analisada com prioridade também, assim como a reforma tributária. Bom, Sérgio, eu vou pedir que você faça o encerramento, Sérgio. Só queria lembrar que a gente está aqui há uma hora e sete minutos conversando e o deputado Vitor Límpio, Sérgio Reza, presidente da Associação Comercial e o Guilherme Afifio Domingos que é assessor do ministro Paulo Guedes da Economia. Nós estamos com mais de 120 pessoas acompanhando. Queria só destacar a presença da Eva Paulino em nome da Centro das Indústrias do Estado de São Paulo mandando uma saudação a todo mundo, os conselheiros regionais tanto da Associação Comercial, Associação de Engenheiros, do próprio Siesp mandando alô, falar que a gente está com uma proprietária de um hotel no Vale do Ribeiro, em Apiaí, muito satisfeita com as informações que tem recebido. É muito claro que essa palestra da Associação Comercial, a sua, Guilherme, ao trazer essas informações foram muito importantes aos associados. Como o Sérgio disse, isso vai reverberar, está sendo gravado, todo mundo vai ter acesso a essas informações a partir do instante que desejar. Mas até por essa questão da tecnologia, do Zoom, a gente precisa ir para o final. Então, Sérgio, eu peço que você faça a sua colocação e na sua colocação você já faça a cerimônia de encerramento e passe no final para o afife dar o chá dele. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar é a qualidade das colocações que foram feitas pelo Guilherme. Eu não tinha dúvida disso porque eu conheço o Guilherme e a gente trabalha junto, eu sei. Com respeito à carga tributária, eu trabalhei como presidente do Instituto Atlântico, com o Raul e com outros companheiros, exatamente para uma proposta de reforma tributária que é uma ou duas ou três, sei lá, que estão tramitando agora no Congresso Nacional. Mas nunca esquecer e eu vou falar com o nosso deputado Vitor Lippe, nunca esquecer que o tamanho da carga tributária é proporcional para poder pagar o custo da máquina pública. A máquina pública brasileira tem um custo indecente. Se não se olhar isso e reduzir o custo da máquina pública, não sobra dinheiro no orçamento para investimento e outras a renúncia fiscal não pode acontecer se nós temos uma máquina pública para ser sustentada pelos tributos que nós pagamos. Então, o primeiro trabalho é reduzir o custo da máquina pública para o Brasil. Segundo, a redução da carga tributária sem dúvida alguma. Agora, eu não posso deixar de agradecer e inclusive me emocionar com a palestra do Guilherme. O Guilherme é um empresário. O Guilherme é um homem que não precisava trabalhar mais na vida. O Guilherme é um homem que, meu Deus do céu, o Guilherme vem desde esse tempo que eu já o conheço, já falei 50 anos, trabalhando para o empresário brasileiro. Ele trabalha, ele dá o tempo dele, ele dá tudo dele para o empresário brasileiro, inclusive em todas as, todas as etapas que ele teve do trabalho público. Parabéns, Guilherme. Eu tenho orgulho de dizer que sou seu amigo. Bom, Fitor, obrigado por sua participação. Sérgio, obrigado por sua participação. E agora, eu queria que o encerramento fosse feito por você, Afif. Já, desde já, como o Sérgio já fez, mas também em nome da Associação Comercial, de todos os associados que estão nos acompanhando, de todas as pessoas que não acompanharam ao vivo, mas tenho certeza vão acompanhar a gravação, que é um recurso muito importante. A gente tem a biblioteca que a Mariana, a Larissa, o Mário e o Marcos cuidam no site da própria Associação Comercial e as pessoas têm esse livre acesso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Débora. Primeiro, Sérgio, você me emociona com a sua demonstração de amizade e carinho. Você sabe que a Recíproca é absolutamente verdadeira. Nós que nos dedicamos não só ao mundo dos negócios, mas para pensar no coletivo, com essa visão do coletivo. Portanto, eu me sinto muito feliz de reencontrá-lo, mesmo virtualmente, e espero o mais breve possível. Nós temos os nossos reencontros pessoais, até porque outro dia os meus netos eu estava conversando, porque agora todas as aulas são por internet, internet, e eu perguntei se eles estavam sentindo falta da escola. E eles me responderam, eu sinto falta dos meus colegas. Então, isso é verdade, nós somos seres humanos, nós precisamos ter contato humano. Essa ferramenta é espetacular, nós estamos conversando por milhares de pessoas, mas nada substitui um aperto de mão e um belo abraço. Então, eu queria que vocês todos se sentissem muito abraçados e muito apertados na mão, com máscara. Segundo ponto, eu queria colocar um ponto que você colocou, Sérgio, Vitor também, que é o seguinte, nós temos que pensar na retomada. E essa retomada ela não é fácil, é uma retomada difícil. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que tirar peso de quem carrega o país nas costas. Porque quem carrega o país nas costas é o principal responsável pela política social. Porque não existe projeto social vitorioso que não seja gerador gerador de renda, distribuidor e gerador de renda e emprego. E quem faz isso é a iniciativa privada. Não adianta você pensar que vai ser o Estado o comandante do processo da retomada. Não. Ele é obeso, ele é inchado, ele é pesado. Nós temos que tirar a canga, tirar a carga de cima de quem produz, de quem trabalha, de quem cria. portanto, quando nós estamos falando de reforma tributária, não é o problema da distribuição entre os entes da União, do Estado, do município e acabam esquecendo o principal fator que é quem está carregando e gerando o imposto que está se exigindo. Portanto, a retomada tem que ser com menos carga e tem que ser pela iniciativa privada. Esse é o discurso do Paulo Guedes, esse é o nosso discurso, nosso discurso há mais de 30 anos e que agora chegou a hora quando muita gente pensa, não, agora é a hora do Estado. Não é. O Estado provou que ele é obeso e quando ele entra, ele entra com uma carga muito pesada, sem nenhuma agilidade para cumprir o seu papel de gerar trabalho e gerar renda. Por isso, nós estamos nessa empreitada, nesta jornada e você junto, Sérgio, nesses 40, 50 anos de luta, chegou a hora de colocar em prática o que a gente sonha. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigado a você, obrigado, Sérgio, obrigado, Vitor, obrigado, Guilherme, a Fife. Mandar um abraço final aqui para a Adriana Filose, que é vice-presidente da JUSSERB e presidente da Associação Comercial de Campinas. Ela insistiu muito por esse oi, então está dado esse oi para você, Adriano, e a todo mundo. E agradecer mais uma vez, Guilherme, que você respondeu uma pergunta de muita gente que está participando, que é qual que é a diferença do novo normal para o tipo normal. E você já deu o recado na sua despedida. Obrigado mais uma vez para todo mundo e até uma próxima junto com a Associação Comercial. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.